Já tem contra-ataque com o Cacá, prendeu, fugiu da falta do Marquinhos, tenta botar velocidade, Luiz Sabiano correndo pelo meio, o Reinaldo também, aí o Cacá faz a abertura, furou o Andrei, sobrou no Júlio Batista, goooooool do São Paulo! 16 do primeiro tempo, Júlio Batista, número 10, sobrou no Cacá e aí tome contra-ataque do São Paulo, sempre na velocidade, sempre com perigo, prendeu o Rafael, procura opção, bota na frente, demorou, Luiz Sabiano rolou para trás para o Cacá, goooooool! Um golaço do São Paulo! Cacá! Olha a bola no fogo, Reinaldo na disparada, pode ser o terceiro, tirou o goleiro, caiu, pediu pênalti! O Wilson Mendonça marca pênalti sobre Reinaldo, Reinaldo vai para a cobrança, pode ser o terceiro do São Paulo no Morumbi, autoriza o Wilson de Souza, Mendonça, Kleber no centro do gol, Reinaldo pé direito para fora! Perde o pênalti, perde o pênalti, Reinaldo aos 18 do segundo tempo, tá ali no mano a mano com o Luiz Fabiano, não desgruda do goleador do São Paulo, cruzamento fechado, a cabeçada, Kleber, a chance, goooooool! Regis! É o terceiro gol do São Paulo! Aos 24 e meio, 25 quase! Primeiro uma grande defesa do Kleber, na sequência, Regis! Já já vamos ver o gol do Juventude, o líder do campeonato, aqui vem descendo o São Paulo. Olha só a chegada do São Paulo, se atrapalhou a defesa, Zé Carlos vai afastar de qualquer maneira, entregou no pé do Leandro, pintou o quarto gol! Gol! Leandro! O quarto gol do São Paulo, 37 do segundo tempo! Aí o Leandro, autor do quarto gol, bota na frente, chega bem o Rafael, rolou pra trás, a chance do Luiz Fabiano! Gol! Tava faltando o gol do Luiz Fabiano, não tá faltando mais, 40 do segundo tempo, o São Paulo faz 5 a 0 sobre o Fluminense! Olha aí a chegada do Luiz Fabiano pra fazer mais um! Gol! 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 Luiz Fabiano! 44 do segundo tempo, fácil demais pro Luiz Fabiano, segundo gol dele, o sexto gol do São Paulo!